Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim de Xinstequim. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com esse sorrisão no rosto. Eu tô até pulando aqui, as minhas pernas estão tipo... Por quê? Mais um quadro novo neste canal. Exatamente. O canal está cheio de cana... O canal está cheio de quadros novos super legais. Temos o nosso lindo e maravilhoso Melhor vs Pior. Temos o barato vs caro. Temos provando vários produtos do mundo inteiro. E agora também teremos provando as comidas mais caras e diferentes que eu encontrar. E pra começarmos esse estilo de vídeo, nada mais justo do que uma comida feita de ouro. É exatamente isso. Lembram quando eu fui lá pra Dubai? Quem acompanhava o canal nessa época viu que eu provei um café com ouro. Pois então, além daquele café lá em Dubai, existe hambúrguer com ouro. Existe pão com ouro. Existe carne com ouro. E existe pizza com ouro. Eu dei uma pesquisada. Olha a matéria que eu encontrei. Joias comestíveis. Aí aqui tem o sorvete com cobertura de ouro, que é lá de Dubai. Gente, 820 dólares. Meu Deus, isso é tipo 5 mil reais. Cobertura fica com... A cobertura fica por conta do ouro comestível de 23 quilates. Chocada. Canole nos Estados Unidos. O quê? 26 mil dólares. Impossível, meu Deus do céu. Vou até passar rápido aqui, porque não é possível. Chocada. Risoto de açafrão com ouro em São Paulo, galera. Olha, vou pesquisar. Legal. Parece uma barra de ouro. Tem Danutin em Nova York. Meu Deus, que lindo. Meu Deus, que lindo. Eu amei. Sushi com folhas de ouro nas Filipinas. 1.978 dólares. Gente, e a noção da vida, hein? Gente, eu tô chocada. Jurou pra vocês. Qual é o objetivo? Tipo, a pessoa paga mais de 100 mil reais pra comer um negócio de ouro. E aí, fica mais brilhoso, assim, por dentro? Dá mais luz? Dá mais energia positiva? O que que acontece? Porque, né? Meu Deus, muito caro. Olha, lá vai ela, que eu já tô aqui pesquisando quanto que custa o ouro comestível. E, ó, é 119 reais, gente. Meu Deus, eu vou começar a fazer comida com ouro e vender nesses países aí, Dubai, Estados Unidos. Tá maluco? Mas, enfim, o que eu quero falar pra vocês e quero muito que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês preferem cenário. Mas a minha ideia é de ir nos locais. Eu tenho um grande amigo chamado Gaba, que também tem um canal de comida, também é um entendedor nato de comidas. E aí, o que a gente tá pensando é irmos juntos, provarmos a comida, mostrar o local e, né, ter as duas avaliações, a minha e a dele, já que os dois entendem muito de provar comida. Neste caso, teríamos um vídeo diferenciado, diferente do nosso cenário de sempre e aí a gente iria no local. Ou seja, é mais ou menos um vlog de comida. Se vocês quiserem, comentem muito aqui embaixo, eu vou ficar ligadinha nos comentários, porque o desejo de vocês é uma ordem. E, né, eu quero muito agradar vocês, então, se vocês gostarem, a gente vai fazer esse quadro juntos. Mas, enquanto eu não tenho os comentários de vocês, hoje eu vou provar uma pizza de ouro. É exatamente isso, é uma pizza com pó de ouro, ela é toda dourada, toda linda, maravilhosa, dá vontade de botar de enfeite na sala de tão maravilhosa. Olha, gente, eu comecei a procurar e aí eu encontrei esta magnífica pizza, que simplesmente é Nutella, Ferreiro Rocher, amêndoas torradas e pó de ouro. Sim, a pizza é dourada, cheia de ouro em cima. E é essa mesma que eu vou pedir. E ela tem o valor do ouro mesmo, né, galera? É só um pó de ouro e já é isso aqui. Aí, vocês imaginam se no lugar da mozzarella, os caras põem aquelas lâminas que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas é isso, vamos provar juntinhos essa pizza de ouro. Inxalá. Enquanto a gente aguarda, não esquece de deixar seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente agora. Doidos, mais diferentes, mais inusitados e até os mais caros, que vocês têm curiosidade. Conhece assim de pertinho, pelas visões e lentes de Karol Brasolino. E não se esquece de se inscrever no canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Gente do céu, vocês estão preparados pra isso? Porque eu não tô. Olha isso, a pizza é toda dourada. Olha eu, né? Ai, gente, tem ouro na minha mão. Olha, eu lambi meu dedo, ficou só o ouro. Que sick. Enfim, galera, como eu falei pra vocês, Nutella, amêndoas, ferreiro rochê, que tem um ferreiro em cada pedaço. E o pó de ouro. Tem bastante, né? Ele realmente... Olha que pizza mais linda. Gente do céu, dá água na boca só de olhar. Mesmo sem o ouro, ela já seria maravilhosa, né? Então bora provar que eu já tô aqui salivando. Bom, gente, então vamos ao que interessa. Gente, dá dó de comer de tão linda que é essa pizza. Eu tô muito apaixonada. Eu amo dourado, amo ouro. Ai, que chique, né? É a cor mesmo, porque ouro mesmo eu não tenho, não. Mas é só a cor mesmo. Mas eu amo. Acho lindo, 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 lindo. E aí agora eu estou simplesmente comendo uma pizza dourada. Que demais! Enfim, vamos lá. Vou virar aqui pra vocês enxergarem melhor. E pegar o meu pedacinho. Eu quero um pedaço bem dourado. A Nutella derretida. Olha esse pedaço. Nossa, o tanto que eu tô salivando não tá escrito. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a pizza de ouro que vem e que passa. Que que é isso? Que que é isso? Que mundo eu tô vivendo que eu tô comendo uma pizza com pó de ouro, gente? Que mundo! Vamos lá? Tá na hora, tá na hora. A felicidade cansou. Nossa, senhora. Gente, que é isso? Sem comentários. Ela é crocante. E ela tem muita Nutella. E aí, pra colaborar com a crocância da massa, tem as amêndoas crocantes em cima. Olha, sem exagero, tá? É a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Eu tô, tipo assim, apaixonada. Eu sempre falo que é a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Mas essa pizza, surreal. Você sabe o quanto eu amo Nutella. Eu amo amêndoas. Eu amo coisa crocante. Isso que nem chegou no Ferrero Rocher ainda. O ouro em si, vou falar pra vocês que não tem gosto de nada, né? Tipo assim, um gosto metálico. Não, não tem gosto de nada. Mas ele dá o charme do negócio. Isso não podemos mentir. Mas assim... Surreal essa pizza. Surreal. Hum... Tô parecendo uma criança. Mas é que tá muito bom. Não tem como. Hum... E o mais chocante é que quanto mais eu mordo, melhor ela fica. Não, a massa... Olha, tudo. Tudo, tudo. Incrível. Meu Deus. Hum... Gente... Eu acho que eu bati a coisa e começou a sair várias purpurinas douradas. Ai, que demais. Acho que eu tô no paraíso. Talvez... Será que eu tô no paraíso? Talvez. Tem tudo a ver com o paraíso isso. Tipo assim... Nutella, crocans e amêndoas, ouro... Será que eu tô gravando? Ou... Ou... Eu subi. Tô em dúvida. Tem mais o que falar. Agora eu cheguei na parte do Ferrero Rocher. Ah... 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 Olha... Gente... O que que é isso? Ah... Eu tô muito suja, mas... A vida é sobre isso. É sobre se lambuzar. É sobre saborear. Hum... 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 Pronto. Fui me limpar. Mas assim... Sem comentário. Né? Eu acho que minha expressão já disse tudo. Minha reação ao morder já disse tudo. O gosto do ouro eu já sabia que não teria. Né? Talvez as pessoas tenham essa curiosidade de... Ai, tem gosto. Tem sabor. Não. Ele é um pozinho. Na realidade, sem gosto nenhum. Lá em Dubai, no café que eu tinha tomado também, eu não senti gosto de absolutamente nada, além do café. Mas é um charme que dá, né? É completamente diferente. Porém, eu, Caroline, não pagaria, né? Pelo aquele sushi de ouro de não sei quantos mil dólares e etc. Acho que assim, né? Tudo tem limite nessa vida. Mas respeito, quem quiser fazer, pode fazer, a vida é sua e tá tudo bem. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag ouro que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Não esquece de comentar aqui embaixo sobre o novo quadro, se vocês gostaram, se vocês querem que seja fora e tudo mais. Eu vou ficar ligadinha. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Tchau! Tchau!